Vinha cá! Eu tô doente, amada! Pessoal, pra gente começar essa festa com muito amor e muito carinho pra The Light Vamos começar com uma pontagem regressiva bem alta, vamos lá! Prim, cinco, quatro, seis, um, dois! Parabéns, The Light, vocês estão recebendo uma loucura de amor uma salva de maestras, pessoal! E The Light, quem está te dando esse presente? Eu tô com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas o seufo sinal com reveira, eu sou eu, as de twelve! E galerinha, como eu vou contratar a participação de todos que estão aqui, família e amigos, eu acho que vocês também merecem uma chave de fama, vem bate pessoal, vamo lá! Tu, pra te ver chegar, gente, tu, pra te ver mais no avanço, tu, pra te ver mais no avanço, tu, pra te ver o abraço, tu, pra te ver o abraço, tu, pra te ver o abraço, que falta no meu coração. E lá, em primeiro lugar, boa noite. E eu quero te dar parabéns duas vezes. Parabéns pelo seu aniversário, e parabéns por você ter um amor ao seu lado, 25 anos, que até hoje te admira, te respeita, e que te atura, é isso aí. Então, parabéns por você ter uma pessoa ao seu lado, que não tem vergonha de demonstrar o sentimento, o carinho e a admiração por você até hoje, tá? Ele falou assim, quero presente esse ano que ficasse guardado, eternizado no coração, na minha esposa e na memória de todos. Vou mostrar pra ela como ela é especial e muito querida ainda no meu coração. Não sou perfeita, ela não é perfeita, ninguém é perfeito. Mas mesmo assim, vou mostrar pra ela que o meu amor ainda por ela, existe e está guardado aqui dentro de mim. E essa é a minha esposa, parabéns. Então, parabéns por você ter essa pessoa ao seu lado, e parabéns por você ter amigos também ao seu lado essa noite, que está comemorando essa data tão especial e querida, juntinho de você, tá? Uma salva de palmas para a nossa homenageada, pessoal. Pessoal, junto mais, vamos lá, todo mundo pertinho delas, estou muito disperso. Vamos lá, galera, mais pertinho. Velha, a gente vai começar essa homenagem passando uma mensagem. Espero que você sepa com muito carinho. E, Carlos, eu recadinho pra você, meu querido. Se você sentir vontade de chorar, chora, porque a mulher adora ver um homem chorando, tá? Velha, a gente vai passar uma mensagem, receba com carinho. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia, e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observe suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amo muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. Adelaide, o seu esposo mandou um recadinho para a gente. Só recado, só recado. E o recadinho do Carlos diz assim. Amor, sei que você deve estar morrendo de vergonha. Que muita gente deve estar pensando, meu Deus, esse homem é louco. E eu realmente sou louco por você. Mas essa mensagem não é só para desejar a você um feliz aniversário. Acredite, essa homenagem, essa loucura de amor é principalmente para te agradecer. Te agradecer por você existir em minha vida, pelo seu sorriso, pelo seu jeito de ser e pela sinceridade das suas palavras. Me desculpe de qualquer coisa. Sei que foram muitos e muitos anos juntos. Saiba, com você ao meu lado, eu tenho a certeza que vivo e viverei os momentos mais felizes da minha vida. Contra as mãos que me guiam, o seu ombro para eu chorar e o seu calor para me aquecer. Você me apoia, me protege, de vez em quando grita, esverra, mas principalmente faz que tu me sinta livre. Livre para eu ser quem eu sou. Por isso, tudo que eu mais quero é poder estar com você para sempre. Você sabe disso? Porque eu te amo demais. As nossas mudas foram muito grandes, mas estamos aqui fortes, comemorando o seu aniversário. Feliz aniversário, minha eterna namorada. Meu amor, parabéns. Uma salva de palmas, galera. Feliz aniversário, minha eterna namorada. Ela me vai ouvir o carro promenageado. Às vezes penso e chego até a comentar. Que brigo, que vergonha. Você recebeu um negócio desse, eu mato. Nunca quero receber um negócio desse. Mas saiba que uma pessoa que recebeu presente como esse, vai ter que ser muito, muito amada, especial. Então, parabéns por você ser essa mulher. Viu? Muitas pessoas que pensam isso, só pensam. Porque lá dentro, gostaria de receber um carro chegando, com bexigas, música e gritando seu nome. Parabéns, você é homenageada. E você tem esse privilégio. O homem que não tem vergonha de demonstrar. Parabéns, Carlos, por você ser esse homem que não teve vergonha de demonstrar seu carinho, sentimento. Bastava, né? Ele está aqui juntinho com seus amigos, beber uma cerveja, depois ir pra casa, namorar. Mas não, ele quis uma coisa especial. Para dar um ânimo, né? Para o casal. Então, parabéns. Olha para o seu amor, não só para ele, mas para todos que estão aqui juntinho. e agradeço. Uma salva de pragação para o seu homenageado, pessoal. Olha, boa noite a todos. E eu acho assim, que pra ter coragem de fazer uma coisa dessa, tem que ser louco, louco e louco. Mas eu acho assim, se ele teve coragem de fazer isso, é porque ele me ama de verdade. Eu também me amo muito. Mas tem uma outra coisa que eu vou dizer. Pra mim, ele é o amor, o marido, o irmão, o amante. Ele é tudo que eu posso ter na vida. porque o que eu não digo pela minha família, eu tenho dele. Hoje eu tenho ele, quatro filhos. Então, eu acho assim, que se minha filha tem 25 anos, é sinal que eu também sou uma mulher boa. Eu posso não ser a melhor, a mais linda, mas sou boa. boa companheira, boa amante, boa mãe, boa filha. E acho assim, eu tenho amigos de verdade. Todos que estão aqui são meus amigos. Mas em especial, o Loro e a Camila. A Maria é uma pessoa especial pra mim. Ela não é minha. Calma. Eu tenho, a Maria é uma pessoa especial pra mim. Ela é mais pra mim do que uma amiga, do que uma irmã, do que mesmo uma filha. Porque o que eu não tenho nas minhas filhas, eu tenho nela como amiga. Os demais são meus amigos, sim. A Vera, o Carlão, eu não vou citar nomes. Porque se eu fosse citar nomes, eu fosse magoar alguém. Mas em especial, a Camila e o Loro. Quem tá aqui, todos são meus amigos. Senão, não estariam aqui. E eu posso dizer, bater no peito, a Camila não é só uma amiga. Ela é uma irmã. O marido é um amante, um irmão, um marido. Porque o Loro, pra mim, é tudo na vida. agradecer, Felipinho, a Camila, a Cláudia, tá fazendo aniversário junto comigo hoje. Pra mim, ela faz parte da minha vida. Por que ela faz parte da minha vida? Porque ela concordou em comemorar o aniversário dela comigo. a Vilma, o Emerson, a esposa, a Vera e o marido. A Vilma é uma... É tudo puta aqui. Tudo puta. Mas eu amo as putas que estão aqui. Porque os verdadeiros amigos são os que estão aqui. Ai, tudo puta. tem alguns que eu não sei nem o nome. Mas eu amo de paixão. O meu filho e a minha cultura Nora. Porque seria pra estar... Teria que estar todos meus filhos aqui. Mas por enquanto eu tenho um. Já me basta. É muito viado, hein? Oi, muito obrigada. Não é que você não tem pra nada? Fala, vem aqui. Vem aqui. Dê pelo menos obrigado pro dono da casa e pra seus amigos e pro cantor. Olha que lição de moral. Eu sou tímida. Quando eu pego no microfone eu não quero soltar mais. Gente, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui comemorando com vocês. Baiana, essa homenagem é sua, do seu marido. Curta ela de montão. e saiba que eu amo você também. Feliz aniversário e obrigada pra todas. Não dá pra ficar citando o nome, né, gente? Mas eu amo vocês. Estou dividindo meu coração em mil pedacinhos pra cada um. Eu vou pedir pro único filho vir aqui. Vem aqui nesse momento. Uma salva de papas do Bruno. Boa pra nós aí quebrada. Tranquilidade. Mano, não tem o que falar não, mano. A véia tá com nós aí. Tá ligado, né? Coisa linda. Manda um beijão. E o pai é velhado. Maricô, Maricô. Chega, mãe. Alguma amiga quer vir falar? Deixa o seu deprimente? Deixa o seu feliz aniversário? Vem, Camila. para você. Meu Deus, mamãe o que foi. Aprendendo com o filho. Maricô. 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 Então. Uma salva de papas para a Camila. Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos Falar é pouco, né amiga? Eu tenho uma das minhas atitudes que já é o suficiente Eu quero agradecer Eu e meu marido também Que não vai vir aqui que eu acho Te desejar, minha amiga Baiana Um feliz aniversário Que Deus te proteja, te ilumine Abençoe a sua família Oi? Baiana, Claudinha Feliz aniversário, que Deus abençoe você E você sabe que você também mora no meu coração, né minha amiga? Você é louca, doida, varrida É amante do meu marido, né? Mas tudo bem Eu amo do mesmo jeito Feliz aniversário, esteja sempre essa pessoa alegre Que Deus te abençoe, te protege E faça a festa, filha Feliz aniversário Então você ia com o dia também Eu quero chamar uma pessoa aqui, o Carlos Vem aqui, Carlos Vamos lá, Carlos Assim que eu cheguei ele falando, eu vou falar Eu falei, tá bom Só chamei você pra ficar legal na filmagem E olha pra sua esposa, hein? Falta bem no coração Uma salva de palmas pro Carlos Simplesmente o que eu quero falar com vocês É uma coisa que eu agradeço a todos Por ter comparecido aqui Simplesmente o que eu agradeço a todos Simplesmente é uma coisa O que eu faço O que eu faço é por causa dele É por causa da família É por causa do pai e a mãe Mas o resto Para mim, ó Amar seu pai e minha mãe Para mim não vale nada Não sou sincero em falar Não Com simplicidade, eu acho que é a melhor coisa que tem na vida O pai e a mãe É uma coisa Como se diz A palavra de estar aqui no Brasil Aí, ó Eu tô tá bom Eu te amo Vai lá, gentil, pessoal Vai lá, Carlos Galera, nesse momento gostoso Eu pedi pra toda a gente ficar pertinho dela Vamos lá Porque eu vou colocar pra música E quem já ouviu Canta bem em alto pra umaãe garçaria Música ニá Cl tanta chocha Fala Música 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 É hora, é hora, é hora, é hora! É hora, é hora, é hora, é hora! É hora, 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 é É filho, é filho, é filho, é filho, é filho É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Ha! Ha!げ! Faz bem lvl Pode ser o seu Tem que ficar lá no fundo Tem que ficar lá no fundo Obrigada, querida. Parabéns, felicidades que essa data da nossa vida ser feita por muitos, muitos anos, tá? Parabéns, Carlos. Obrigada pela confiança, pela oportunidade, por deixar a gente participar desse momento gostoso e especial na vida de vocês. Pessoal, a nossa verdade é a Dófima Fábiozinha. Amanhã esse vídeo vai estar no YouTube. Curta a nossa página, compartilha, deixa o joinha. Pra gente encerrar, um abraço de família e até longe pra você! Tchau, galera! Tchau, galera!